Olá gente boa, olá família Eu sou Paulo Vieira E você tá aqui no XI? Tô sabendo Gente Eu não gosto de tomar injeção Mas tem gente que tem Pavor de injeção, né E esse compilado que a gente vai ver hoje Aqui são pessoas São pessoas que realmente tem medo de injeção Cara, meu Deus do céu Vou falar pra você, cara Olha esse cidadão aqui, cara O cara vai tomar injeção O pior é que o cara vai uniformizado Esse que é o problema Olha isso Meu Deus do céu, eu tava indo negando Com medo, cara, olha isso, cara Fala até ar do bicho, cara Ai, caralho O que é isso, meu? Tudo de injeção é na bunda, hein? Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Não, tudo de amor de Deus Oh, meu Deus Cura eu Oi Cura eu, querido Cure Ai, caralho Eu sou Jesus Eita, nois, mano Ai, caramba Deus do céu Deus do céu, cara A hora que você entrou, acabou, filho A cara do pavor Não vai não Relaxa Então tá, vai de boa Vai ter que colocar um postulado no seu carro aí Não é a mão não Peraí, peraí, peraí Fica com o corpo quieto Ai, ai, aplica isso aí Tá doido, hein? Peraí, Francisco Vai de boa, Francisco Vai de boa, Francisco De boa, de boa Eu vou deixar ele pôr Vai de boa O cara é doido, rapaz Você tá doido Você vai pôr o outro Não, não, amor Não, 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 você tirou Vai de boa Não, eu deu uma vacinada Vai de boa, Francisco Já tava certinho Já ia dando Então vai de boa Eu vou deixar Não, meu Deus Vai Vai, eu vou deixar certo Vou deixar de boa Vai de boa Deixa de boa Olha o braço aí, ó Ai, caralho Ai, caralho Ai, escamado Ai, meu Deus Ai, ô, Francisco Ai, nossa senhora, rapaz Ai, não Que cara tá apontando, hein, meu Deus Olha isso, cara Meu Deus do céu, cara Olha isso Olha isso, cara Pior que é perigoso Quebrar a agulha, né, mano Misericórdia Caraca, mano Meu Deus do céu Ótimozinho E aí, olha pra mim Tá bom? Como que é isso aí Criança tudo bem, né Criança a gente até entende E eu mesmo quando vou atuar a injeção, cara Eu viro o rosto assim, né Eu tenho uma tatuagem, né Que as pessoas falam Não é, mas Você não gosta de agulha mais cheio de tatuagem Mano, eu não gosto daquele negócio A tatuagem é só um cinguinho A agulha tem que entrar um tanto assim, né Eu viro o rosto assim, ó Acabou Olha a cara da... Olha isso Tem como cancelar isso, não Tem como cancelar Mas tá rápido, ó Para, eu tô chorando de rir Para 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 de bober Para Para Eita, nós, cara Para, tá acabando Meu Deus do céu É Morri tem medo A mirene de huacete Ah, pera Dufto Ai, meuユ Marido Ramin, tô devagar Partiu Ele passa a ver Ah, meu CRisto Devagar Peraí, shamil A LT . Oh, é isso Ai, ai, ai meu Deus, ai tá bom Era eu Ai, meu Cristo, já tirou Olha o bom cara do veneno, cara Ai, meu Cristo Não, ai tá bom Ai, meu Deus, já deu Ai, meu Cristo, já deu Ai, meu Deus, já deu Ai, meu Cristo, já deu Eu tô meio tremendo Você sabe onde dá, não sabe? Sei, meu amor, eu trabalho com isso Não vai doer? Não Tudo bem Não, olha, olha pra cá, olha pra mim Tá a mãe do rapaz Glória, glória Canta Ai, ai, ai Deus Ai, meu Deus Aí, ó O irmão dele tá achando o bico ali Olha o outro molenga aí também É bom, vida, rindo sofrimento dos outros, né, cara? Ai, senhor Ai, tá doendo Ai, tá doendo, tira Tira, tira, tira Aperta aqui, ó, peraí, nego, vai dizer um pouquinho mais Ai, o que? Tá doendo, mas tá bom Dá um gol Falta um golinho, falta um golinho Aeeeeee Aeeeeee Falta, aeeeeee Vai, vai, vai Tá morrendo, negão, rapaz Medo Tá doendo, vai devagar Tá doendo, vai devagar Ai, ai, ai O tamanho do negócio não é não, rapaz A gente tem que gerar a bunda É? Caralho, cara Tem que gerar isso E essa aqui não está vacinando E o rei de injeção tem que ser só na bunda Você tem que parar na infecção? É isso, é para o corpo inteiro Mas você não está calando a bunda? É, no último né, no nosso Tá, vai, a gente, mas vai é dele, será? Ah, um pouquinho, mas por que? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você vai gerar a bunda aqui? Não, só um pouquinho só Assim, vai? Isso Mas é uma gente! Oh meu Deus! Ele está na minha boca! Ele está na minha boca! Ei! Zip! Where you going? Abaixa o braço, relaxa o braço. Relaxa o braço. Ó o outro, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Calma aí, calma aí. Abaixa o braço aí, abaixa o braço. Abaixa o braço. Abaixa o braço. O outro braço, vira o outro braço. Abaixa o braço. Abaixa o braço, abaixa o braço. Abaixa o braço, abaixa o braço. Já foi, mano. Já foi, cara. Levantou, né? Calma, moço. É duas, né? É duas, cara. É duas. yolinha, cominha. Já foi. Abaixa o braço. Mas não, assim, é o braço. Mas não essa a gente vai acabar. Não, isso resulta nada, né? Eu tuco,IXa. Olha o braço. Como isso? É que a gente queNeci da подcara. Bom, eu tenho você. Olha só o ritual, eu tenho você. Vamos começar a fazer uma vez que eu estou te connectando pela perda. Agora, deixa eu! Calma aqui, tá acabando! Calma, calma, calma aqui! Calma, calma aqui! Calma, calma aqui! Deixa cair! Deixa cair! Não aperta! Já acabou! Aperta bem forte aqui! Isso! Paca, você acreditou menos que eu quero, mano! Pronto, Pedro! Vamos lá, Pedrinho! É agora, viu? Calma! Pedro corajoso! Olha aqui, olha aqui! Pedro! O papai aqui! Não, não, não! Acabou, Pedro! Pedro nem chora, porque ele é forte! Calma, Pedrinho! Que Pedro mais corajoso! Tá tirando meu pai, cara! Pronto! 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 Olha o carro do pai, velho! Acabou, Pedro! Acabou, Pedrinho! Por isso que o filho é molenga, rapaz! Pronto! Eu sei que o pai tá ferrado! Olha o carro do pai! Pronto! Você não tem negócio de dar injeção? Então, você pode tirar e colocar no copinho pra ele beber? Eu, meu amor! Por favor! Você não pode beber injeção! Por quê? Tem que tomar o copinho e a injeçãozinha! O cara pro meu filho é um paciente, você vai estar com uma enfarção! Vai pra menino que quer beber injeção, cara! Eu, eu não tenho trauma de injeção! Você está amanhã? Tem trauma de injeção, cara! Não, pode deixar! Não fica assim, não fica assim! Olha isso! Vamos tomar o remédio! Gente, isso aí foi compilado! Das pessoas que tem pavor de injeçãozinhazinhaz! Eu sou uma delas! Eu não grito! Não grito! Mas, eu sou uma delas! Eu não gosto não, cara Se puder ser igual esse menino aí De tomar em comprimida é melhor Tomar no copo, né Tomar no copo é melhor Se você gostou Dá seu joinha, dá seu like, compartilha Se você é novo por aqui Seja bem-vindo, cara Aqui na playlist tem bastante vídeo aí De repente tem algum que te interessa E obrigado por você ter assistido até o final E eu te espero na próxima Te espero na próxima não Eu te vejo na próxima Olha o errado aqui, te vejo na próxima